O jogo segue as aventuras de Mario, um encanador italiano, e seu irmão Luigi, enquanto eles tentam resgatar a princesa Peach do vilão Bowser, o rei dos corpas, personagens principais, Mario, o herói principal da série. Ele é reconhecível por seu boné vermelho, bigode e macacão azul, Luigi, o irmão de Mario, conhecido por sua roupa verde e personalidade um pouco mais reservada. Princesa Peach, a princesa do reino dos cogumelos, frequentemente capturada por Bowser, o que leva Mario e Luigi a se aventurarem para resgatá-la, Bowser, o principal antagonista, líder dos co-opas e arqui-inimigo de Mario. Ele frequentemente sequestra a princesa Peach e tenta conquistar o reino dos cogumelos, Yoshi, um dinossauro amigável que ajuda Mario em suas jornadas, conhecido por sua língua comprida e habilidade de engolir inimigos. Toad, um habitante do reino dos cogumelos que muitas vezes oferece conselhos e ajuda Mario durante sua jornada. Guombas e co-opa-tropas, os inimigos mais comuns de Mario, frequentemente encontrados nos diferentes níveis do jogo. Itens e Power UPS Cogumelo, faz Mario crescer e ganhar um ponto extra de vida. Flor de Fogo, permite que Mario dispare bolas de fogo para derrotar inimigos. Estrela, concede invencibilidade temporária a Mario. Super Estrela, concede invencibilidade prolongada a Mario. Cogumelo 1A, dá uma vida extra a Mario. Deixe um comentário com 5 nomes de personagens que você conhece destes que estão no vídeo. Se inscreva, deixe um like, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.